Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo bem diferente pra vocês. A gente viajou no feriado e daí eu resolvi gravar pra vocês um pouquinho da nossa viagem. Já de antemão eu vou logo dizendo que eu não gravei muito porque eu queria muito aproveitar com minha família naquele momento. Mas eu gravei algumas coisas e deu pra poder fazer um vídeo bem bacana pra vocês. A gente foi pra Canoa Quebrada, fica em Aracati, aqui no Ceará mesmo. Então é uma praia muito linda, eu já tinha ido outras vezes lá e a gente resolveu ir novamente. Aí a gente saiu de madrugada pra poder pegar a estrada e chegamos lá de manhãzinha cedinho. Então aí eu gravei um pouquinho da estrada pra vocês, na noite também começou a chover. Então a gente foi bem devagar, né? Também tinha muito buraco na estrada. E daí a gente foi curtindo a viagem, a gente foi mesmo pra curtir mesmo. Então cada pedacinho aí dessa viagem, cada momento aí foi único. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu gravei, né? Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Tem uma história toda, né? Atrás dessa viagem. Porque da última vez que a gente foi, há quase dois anos, eu fiz uma promessa, né? Eu e meu esposo fizemos a promessa de que nós só voltaríamos lá na praia com o nosso carro próprio e com o nosso filho. Então quando a gente comprou o nosso carro, que a gente conseguiu comprar, nossa primeira viagem seria pra praia, né? E agradecer a Deus lá. Então aí é quando a gente chegou, a gente chegou pela manhã. Então a gente foi tomar café da manhã, que a gente tava com fome. E daí de vez em quando vocês vão ver algumas coisas aparecendo, né? Algumas frases que eu fui botando aí pra poder vocês entenderem um pouquinho. Também, junto com essa história também, eu tenho uma vontade muito grande, né? De levar minha mãe pra poder conhecer o mar. Na primeira vez que eu conheci o mar, meu coração só tocou aquilo lá, né? Que era pra poder ela ver. Pra Deus me abençoar pra onde eu conseguir levar ela pra poder ela ver a praia. Pra ela conhecer. E junto com esse sonho de voltar na praia novamente só com o meu carro, a gente conseguiu levar minha mãe. Que foi um sonho realizado pra mim. Ela gostou muito. Tenho sido a primeira vez dela na praia, do meu irmão também. Então foi muito prazeroso. Foi, não, foi surreal de bom. Eu tô narrando aqui o vídeo, mas eu tô muito emocionada. Porque foi dois sonhos em um, né? Voltei na praia com o meu carro e com o meu filho e levei minha mãe junto. Então foi muito bom. Aí a gente decidiu ir pra essa praia porque era mais próxima da nossa cidade, né? Pra Fortaleza um pouquinho mais distante. Então a gente foi pra essa daí e foi muito bom. E Gilmar também se divertiu muito, brincou bastante. Foi muito bom. Aí a gente tava descendo pra ir pra praia, né? A descida pra praia, a gente tinha deixado o carro lá embaixo já. E a gente tinha subido pra poder a gente merendar, conhecer um pouquinho da cidade, né? Minha mãe conheceu e meu irmão. Então praticamente foi isso. E sério, gente. Toda vida eu posso ver o mar mil vezes. Todas as vezes eu me emociono. Todas as vezes eu choro quando eu vejo. Então é muito lindo. As cores de Deus são perfeitas. E aí eu e a Hermeson, eu com a cara de sono, cansada. A gente tinha viajado, né? De madrugada a gente não dormiu nada. A gente trabalhou até 11 horas no açaí. Fui pra casa se organizar e jantar pra poder a gente já pegar a estrada. Pra gente vir bem devagarzinho, né? Por conta das estradas que não estão 100%. Então praticamente foi isso. Eu vou deixar vocês aí acompanhando um pouquinho desse vídeo aí. E era algo que eu queria deixar registrado aqui, né? Um sonho. E a dica que eu dou é que vocês não desistam dos sonhos de vocês. Pode demorar, sim. Mas só que é tudo no tempo de Deus, né? Pra gente demora muito, mas pra Deus nada demora. Então é isso. Então fiquem aí com um pouquinho aí do vídeo. Espero muito que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.